Bom pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Aqui é muito quente, acabei de sair da academia Agora são 6 horas da tarde e tá um mega sol, acreditem, se quiser Aqui não escurece, aqui não fica noite Mentira, aqui começa a ficar escuro de noite, lá para umas 8h30 da noite E 8h30 da noite, já tô fazendo minha última refeição para ir dormir às 9h, 9h30 Eu tô dormindo muito cedo, tô conseguindo descansar bem, apesar de estar corrido, fazendo dois cardio e tal Como eu e o Eric acordamos bem cedo, a gente consegue terminar o treino pela manhã Mais ou menos 11h30 da manhã, a gente acabou treino, cardio e tudo Aí depois só volta no fim do dia para fazer mais um cardio, eu né Porque o Eric não faz mais cardio nessa fase Igual agora eu vim fazer meu segundo cardio Fazia muito tempo que eu não fazia escada E eu quero dar uma apertada a mais, sabe Ai, escada me acaba, assim, me detona Então eu fiquei agora na academia para fazer meu segundo cardio E o Eric ficou no mercado Porque amanhã, né, quinta-feira Ele começa o Carb Up Então ele vai competir no domingo e começa o Carb Up na quinta-feira Aí ele vai acabar, começa quinta de tarde, aí quinta, sexta, sábado e domingo ele compete Vida boa, hein? Nossa Vai comer bem, hein? Vou filmar para vocês Eu não posso, não posso participar nem do pós-competição Porque eu estou em preparação E aí eu vou mostrando aqui para vocês E não se esqueçam aí de curtir o vídeo Se inscrever no canal Estou gravando aqui vários conteúdos para vocês Fala para mim aí o que vocês querem ver Prometo que depois da competição do Eric Vou ver se a gente consegue fazer alguma coisinha e mostrar aqui para vocês Só que depois da competição dele eu continuo na minha preparação E ele também, porque ele também vai competir mais vezes, viu E agora eu acabei de sair da academia O mercado é aqui no mesmo, é tipo um plazo, assim, sabe Um mall, aí tem uma academia do outro lado Vários shoppings aqui Aí tem Starbucks ali Um mercado também O mercado aqui é bem caro Mas é porque é aquele mercado orgânico É caro, mas a qualidade é muito boa Então vou entrar aqui agora para encontrar com ele Porque o Eric gosta de mercado O bichinho pode estar exausto Mas ele ama ir no mercado, entendeu? Então ele ficou aqui passeando Vendo o que ele vai querer Será que ele comprou alguma coisa para comer depois da competição? Vamos ver Vou aqui mostrar para vocês Acabei de avistar o Eric aqui, ó Vamos ver o que ele está fazendo Olha lá aí, ó As partes congeladas Vamos ver, vamos ver Ele nem vai me ver Ele nunca me enxerga Oi, como você está vendo? O que você está vendo aí? Balinha Às vezes eu uso no dia Nossa, isso aqui é azedinha, né? Isso aqui é azedinha Não estou vendo, não estou vendo pelos ingredientes Ok Balinha Você pegou de bom com salmão Agora eu vou lá pegar minha saladinha Gente, está tudo escuro Porque a casa toda está dormindo São quatro e meia da manhã Eu e o Eric Eu e o Eric acordamos Três horas Três e meia Aí eu estava até agora fazendo poses Para mandar para a manhã E agora estou indo encontrar o Eric na cozinha Porque hoje ele tem muitas refeições E aí ele já está começando as refeições dele agora Tcharam Já começou aí, amor? Hoje eu começo o Carbap Hoje é na quinta-feira Mas vai começar mais tarde, né, amor? Começou depois do treino Só depois do treino Agora é refeição normal ainda Está ali comendo Mingauzinho Agora eu vou fazer um cafezinho E já já faço minha primeira refeição Café da manhã aqui Como sempre Dois ovos mexidos Aí hoje eu coloquei uns dois cogumelos aqui junto E aqui um mingauzinho de aveia Aveia clara Pasta de tahine e canela É isso Tá bom mesmo Tem gente que começou o Carbap aqui, ó A Marcela também A Marcela também começou o Carbap É uma banana Se fosse uma banana aqui De maçã porque é banana, mel, canela, whey Mas está todo mundo aqui, ó Mano, gente, eu só estou comendo um macarrãozinho e um bife Não é nada mais, mas os caras, uau Mas o Gui é um master chef, né, ó Olha isso Olha, eu não gosto de macarrão Então fica à vontade Mas essa coquinha, mano Essa coca Nesse calor, geladinha Olha, olha Eu comei isso aqui fácil Mas eu ainda voto no da Marcela Quando eu descer do pau Você não espera que uma coca cola Não, a gente... Na hora Eu tenho mais vontade, sério Tipo, descer do pau E tomar uma coca E tomar uma coca Para não ir para ondas ainda E o amor já está com a refeição dele aqui pronta para o dia Esse arroz aqui... São várias refeições, eu vou deixar que ela... Não, é óbvio, você vai comer de uma vez São cinco refeições de arroz aí Só que eu faço para o dia todo, né Tem um quilo e oitocentos de arroz Um quilo e oitocentos? Não sei o que era mais Tem um quilo e oitocentos de arroz aqui Que ele vai comer hoje o dia todo Vai ser dividido, né Ele já tirou até uma parte da primeira refeição que está ali Que ele vai fazer um arroz doce Porque tem mel agora Então eu vou botar arroz de mel aí Faça isso E eu, em compensação, não posso comer arroz hoje de manhã Porque eu vou estar zerando o carbo esses dois dias Então estou aqui, ó, só Sentindo esse cheirinho gostoso de arroz O meu vai ser um mingauzinho só O meu vai ser um mingauzinho só Dia de check-in Meeting dos atletas Time da Integral aqui William, K, Ma O Mo, eu Estamos indo agora No meeting dos atletas Aqui no Bahamar Vou filmar um pouquinho pra vocês Estamos um pouco atrasado E correndo um pouquinho Então, bora Tim já está tudo aqui Gente aqui Cheguei em As atletas Lá já estão cargando ali com pulso Os fotógrafos Qual o número aí, irmão? O número 60 Esse é o número, né? Que fé em Deus, ó Amém Aí depois Eu fico aqui, né? Aí no final eu solto Aí ele vai pedir pra trezeçar de novo Mesa redonda Momento, gente Todo mundo que não põe Eu acho que já vou te tirar Como eu falei Filho, estamos aqui Todos torcendo você Acredite em você Seja fiel nos seus sonhos Que você vai chegar lá Muito sucesso Boa sorte Saudade Te amo Te amo muito Beijo Cunhado, estamos aqui na torcida Viu? Beijo bem grande Boa sorte Beijo, né? E aí, irmão Olha aqui É uma competição, cara E aí A gente sabe Quanto que é raio Quanto que é difícil Quanto que você precisa Dificar Pra ser do trabalho Assumir a trocetinha Tô passando aqui Pra desejar Boa sorte Você me inspira muito, cara Abrindo muito você E que a vitória Tô muito orgulhoso De cada um de você Eu sei que cada um Deu o melhor Tá cada um Na melhor condição Da sua vida E agora chegou a hora O trabalho foi feito É só chegar lá E mostrar o melhor O que vocês fizeram Então vamos lá Qual é o nosso time? Inventor Inventor Qual a cadeia de verdade É? Dorte Hoje já é sexta Então hoje, amanhã É aquele dia Que é zero cargo É... E aí talvez volte No domingo Ou não Ou se não for na segunda Mas é isso, gente Tô aqui Bora Cada um Um dos cardos Que na minha opinião Tira o restinho ali De energia Que você tem E isso é bom E horrível ao mesmo tempo Pra ser sincera Só que atleta é tudo doido Quanto mais exaustivo Mais a gente gosta Mais o limite a gente vai O Alex tá lá fora Com o Diogo sentado Os dois estão carbando Falta... Acabei já Olha o batimento 160 aqui Então agora deu 30 de escada Acabou Amém Fim E é isso Bom pessoal Vou encerrar esse vídeo Aqui agora Tô indo agora Resolver algumas coisas Aqui com o Eric Hoje o dia tá mais tranquilo Ele precisa só descansar mesmo Mais tarde tem pintura E amanhã é o grande dia A competição Espero que vocês tenham gostado De ter acompanhado Esses momentos aqui Que eu consegui gravar pra vocês Se mostrando um pouquinho Quero que você deixe aqui embaixo Nos comentários Seu boa sorte pra todo atleta Que vai competir O time da Integral Médica Tá todo em peso Manda muita energia positiva aí Vamos torcer muito pra eles Vão acompanhando no Instagram Que eu vou postando Novidade pra vocês O canal da Integral Médica Também tem vídeo Todo dia dos atletas Então corre lá Pra acompanhar também Toda essa reta final Como foi toda essa preparação E não deixa de se inscrever no canal Curtir o vídeo Deixar o seu comentário Aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo Porque depois a competição Tem mais Vou gravar tudo O que eles vão comer Aqui depois pra vocês Tchau Tchau Tchau